Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu tô trazendo um material que eu tava muito apaixonada faz muito tempo e eu fui comprar aqui, olha, na Casa da Arte. Gente, essa loja é um escândalo. Tem aqui vários endereços que eu tô mostrando pra vocês, porque foi uma coisa assim, um super atendimento. O preço que eu paguei desse material tá fantástico. Se vocês tiverem afim, tiverem condições, eu indico a Casa da Arte. Eu fui super bem atendida pela Cleo e depois na hora de fazer alguns ajustes, quem me atendeu foi o Márcio, uma pessoa super gentil. Então eu indico pra vocês. E o material que eu trouxe, né, que eu fui comprar, na verdade, eram só algumas, alguns modelinhos de stencil que eu vou pegar pra vocês, depois pra vocês verem. Mas olha o que eu comprei, que show, que eu vou abrir com vocês. Se vocês tiverem interesse, tá super legal o preço desse material. Eu vou abrir com vocês, porque é a primeira vez que eu faço um unboxing, então vocês me desculpem. Olha que bárbaro que é esse estojo. Eu tô apaixonada e a hora que eu fizer a minha tabelinha, que eu experimentar, eu vou mostrar pra vocês também, tá? Eu vou abrir por aqui, que já comecei tirar esse plastiquinho. Tô apaixonada por esse, desculpa os barulhos, gente. Tô apaixonada por esse estojo aqui, né? É uma conquista que faz muito tempo que eu queria e é um show. Vamos ver junto como é que ele é. Tá? Quando eu fizer algum tipo de colorido com eles, eu vou mostrar pra vocês. Gente, olha o que que é isto. Fala se não é um show. Um folder aqui do... da Fábio Castel. Várias dicas aqui, os apontadores, pra gente usar. Pra quem não conhece esses lápis aqui, são os Albrush de Beira, que são os apareláveis da Fábio Castel, a linha profissional. Olha que chique, chique, gente. Uma bandejinha dali. Duas bandejinhas. Olha as cores desse... desses lápis. Não são um show. Tá? E agora eu vou colocar essa bandejinha aqui e deixar... Será que tem mais um? Acho que não, né? Olha que show, gente. Tô apaixonada por eles. Tá? É uma embalagem bem legal. Então, era isso que eu queria mostrar pra vocês. E já já eu trago os stencils também, ok? Então, gente, continuando aqui com o meu estojo, que eu fiz o unboxing aqui com vocês. Olha os stencils que eu comprei lá na Casa da Arte. Estão bárbaros. Um preço ótimo. E eu tô trazendo pra vocês verem algumas coisinhas que eu comprei. Todo mundo conhece stencils, sabe que é um material bem legal pra gente trabalhar. E eu tô trazendo pra vocês porque, realmente, o atendimento que eu tive, eu aconselho vocês... Que vale super a pena, tá? Não estou divulgando à toa, porque, realmente, olha, valeu super a pena a minha conta. Fiquei muito feliz. Gente, se inscrevam, deixem o joinha, tá bom? Um beijo e até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho